Alô, pessoal da WBR! Ó a WBR na tela pra você, a loja mais querida de hidráulica e elétrica, é a WBR. WBR, que serve o delivery pra toda a cidade de Piracicaba. Precisou de um material de elétrica, de hidráulica, pode pedir que o pessoal vai levar na sua casa. A WBR entrega na sua casa. O telefone, o WhatsApp, é o 3377-8010. 3377-8010. A WBR trabalha com todo o material de reforma elétrica e hidráulica. O que você precisar de hidráulica e elétrica, lembre-se, WBR. O Neto falou que lá é mais barato. Pode ir lá, fala com o Wilson, fala com os filhos do Wilson. Estão tudo ali, trabalha tudo ali, a família inteira, é uma loja familiar. Eu quero desconto porque o Neto falou que aqui eu tenho desconto. O Wilson vai dar desconto pra você, viu? A WBR fica ali na Rua das Lojas Americanas, na Rua Campos Salles, 2322, Vila Independência. Mas o delivery é pra toda a cidade. Você que precisou de uma escada, tá precisando de material elétrico, de fios, pode fazer a cotação com o Wilson através do WhatsApp, 3377-8010. E ele entrega pra você. Entrega na sua obra, entrega na sua casa. Onde você tá precisando, ele vai levar o material que você está comprando, tá bom? WBR. Campos Salles, 2322, Vila Independência. Sabe onde a Ana mora? Onde? Na WBR. Praticamente, né, Ana? Praticamente. Se é uma loja, ela passa todo dia. Cliente assídua. Todo dia ela compra uma coisinha. Ela gosta. Olha, e eu faço realmente, todo dia na frente, porque eu caminho lá no bairro. Viu? Todo dia eu faço na frente da terra. Porque é tipo a loja do papai, não é? A lojinha do papai tem tudo isso que tem lá. Do papai? Só que lá em Botucatu. Ah, o papai vem de tudo lá, do pai da Ana? É. Vem de tudo, rapaz. É o Wilson de Botucatu. De ventiladora feijoada, você encontra lá na loja do pai da Ana. Tem de tudo, tipo o WBR. Não, o WBR é hidráulica elétrica. Vai lá, confira o melhor preço da cidade. É com o Wilson, da WBR. É o Wilson de Botucatu. Obrigado.